Olá pessoal, bem-vindos ao Portal A13. Olha só, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou no Festival Nacional do Moranguinho, na cidade de Balbo Princípio, no Rio Grande do Sul. E nessa apresentação eles anunciaram que todo o cachê deles, dessa apresentação, vai ser doado para as famílias afetadas pela enchente no Vale do Taquari. Esse dinheiro do cachê vai ser repassado para a vaquinha do humorista Badin. Ele então vai destinar esses recursos. Confira aí o momento em que a dupla anuncia a destinação do cachê para as vítimas, para os afetados das enchentes. A gente trabalha para sustentar a nossa família, as famílias que trabalham com a gente também. Mas hoje é uma coisa diferente para a gente, isso é muito diferente de estar com cima desse carro aqui na Zé Neto. É, no princípio, a gente esteve aqui em 2019, se não me engano, que a gente parece a gente com essa alegria. Na realidade, na realidade, a gente conhece, que a gente sente muito por tudo que aconteceu, que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que todos os catástrofes que estão acontecendo, mas a gente está no Rio Grande do Sul, que a gente está no Rio Grande do Sul, que a gente está no Rio Grande do Sul. e a gente está no Rio Grande do Sul, que a gente está no Rio Grande do Sul, que a gente está no Rio Grande do Sul. de todos os fatores do Brasil que fizemos na Fórmula. Nós estamos no alto, nós se parceiramos dentro da Fórmula Santa. Eu trouxe a Bíblia para fazer, e eu parceiro acessar a Bíblia para a Fórmula Santa do Rio, para as vítimas e para as pessoas que estão nos visitando. E avante Rio Grande do Sul, porque vocês estão no Brasil e estão no Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL